Música Música Olá O pessoal fez uma festa É minha O pessoal fez uma festa O que é isso? Caraca, meu! Desforçou, 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 desforçou Agora eu quero ver Se eu soubesse disso tinha vindo com rime à prova d'água Vou ficar toda borrada agora Agora eu quero ver Palavras para agradecer a todo mundo Galera, galera Aqui a gente está realizando um sonho nosso E a gente sabe que a mão de cada um aqui Foi essencial para a construção disso tudo Que não é só uma casa, é um lar Acredito que aqui com esse sonho Nesse ano todo de reforma A gente conheceu muitas pessoas, né mozão? É E muitas pessoas a gente também criou um carinho muito grande por várias delas A gente vê aqui o cuidado que todo mundo tem A dedicação que todo mundo tem aqui Porque sabe do nosso sonho, da nossa vontade de construir isso aqui Então eu só queria pedir a Deus que Abençoasse a vida de cada um aqui As mãos de cada um A saúde de cada um E que traga muita prosperidade para a vida de todos vocês Todos que passaram aqui Todos que derrubaram uma gota de suor aqui para construir essa casa Para fazer essa reforma Então eu peço imensamente a Deus que a vida de vocês seja maravilhosa daqui para frente E que vocês sejam muito, muito próspero e cheio de saúde Obrigada a todos pelo esforço de cada um aqui De verdade Estou muito surpresa porque eu achei que ia ser só um churrasquinho aqui com a galera Eu não sou de comemorar aniversário, não gosto Mas esse ano eu falei para o Denilson A gravação caiu bem no dia do meu aniversário Eu falei para ele Eu quero fazer um churrasco com a galera lá de casa Porque o meu maior presente esse ano Quem está me dando são vocês Então, muito obrigada! É isso aí, 47ª veia Muito bem vivido Já pode cortar as picanhas aí da Bifi Boutique Pt na braça Corre que o povo está com foca A gente nem tem medo Aí ó, para trás é corralho Da nada Da nada como é que ficou Da nada como é que ficou Nossa, vai ter que sede, hein? Nossa, vai ter que sede, hein, pai Uma bela surpresa, filho Aí ó Não esquece, filho Tá achando que a gente ia fazer um churrasco com o peão, assim? Carne, qualquer carne Servir uma picanhazinha qualquer? Não, meu irmão O que a gente está fazendo é aqui ó Bife Boutique Olha a qualidade da carne Calma aí, boa pai Calma aí, boa Receba Ó Tem os espetinhos Aí ó Calma aí Sem segredo, pai Ó Tudo para fazer a alegria da criançada Olha aí Se liga, se liga Aí ó Toma Chegou ó Toma, pai Chegou ó Ó a capa de gordura Pensa se isso aqui não vai ficar soltando Soltando Ó Hã Fica mais ágil Pai Podemos começar, né? Que carne Podemos matar a fome, né? Da galera Ó Ó Ancho Eita hora A gente não vai servir pra eles qualquer coisa Igual no outro O pessoal falou que a gente está nascendo com o chão duro Aí ó Tá aqui Bife Boutique Só faz um 360 e você vê a quantidade de gente Obrigado, viu? Só o bolo não vai ser mais Obrigado Hoje o episódio da Reforma Show tá diferente, tá bem diferente, né? Estamos aqui comemorando o meu aniversário de 47 anos Que eu não sou de comemorar, mas esse ano eu falei pro Denilson Já que a obra já está numa etapa bem avançada Já tá na hora da gente fazer aquele churrasquinho pra galera E aí eu falei, então vamos fazer tudo junto Vamos fazer o meu churrasco, o meu aniversário com a galera da Reforma Porque são eles que estão me dando o meu maior presente esse ano Que é essa casa reformada É uma casa praticamente nova, né? A gente fala de reforma, mas a gente mudou a casa praticamente toda E aí ela resolveu, surpreendentemente, ela resolveu comemorar aqui na casa Com os caras que estão trabalhando desde lá do começo Ou seja, o ano todo aqui trabalhando Comemorar aqui com eles que é uma forma de demonstrar a minha gratidão Pelo empenho que eles tiveram, que eles estão tendo aqui desde janeiro, né? Então a casa, assim, tem muita coisa pra mostrar Muita coisa diferente Mas vai ficar pro próximo episódio Nesse de hoje, vocês que estão acompanhando aí a reforma As mudanças Vocês vão ter só uns spoilerzinho Do que já mudou Porque, afinal de contas, acredito que daqui um mês Um mês e pouquinho já vamos estar mudando Então assim, tem mudança No andar de cima Marcenaria que já começou Ô Glória Nosso quarto Nosso quarto Quarto do Davi Quarto da Maridoarda Já começou a marcenaria Piso de madeira Já tem colocado em tudo Nos banheiros Já temos as banheiras Calma, não empolga Aqui no andar de baixo Isso Temos piso no andar de baixo todinho O escritório do Davi Do Davi não Do Denilson Do Davi também É, já está praticamente pronto Eu não sei também Falta a marcenaria É, a marcenaria ela vem de cima para baixo Então a parte de marmoraria Do escritório Já está toda pronta A parte de pedras também Da cozinha Já está toda pronta Tá, tá bom Então já está contando a casa Calma É Os vídeos vão ser Coisa rápida Para vocês verem Coisa rápida E aguarde o próximo episódio Porque no próximo episódio Vai ser É, vai ser A diferença muito grande Eu acho que eu vou querer fazer outro churrasco Falar em churrasco Bora pro churrasco? Bora, vai pai E outra hein A carne hein Bife boutique hein pai Ajudou nós hein Carne Top Quer dizer Vamos lá ver vai Vai rapaziada A guarda de confíquio no próximo episódio Pai mais Ok 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 Música Que legal, olha esse cenário Gente, quem preparou isso aqui, não fui eu Fizeram uma surpresa pra mim O pessoal da GDR, da construtora que está aqui com a gente desde janeiro Eu fiquei muito feliz, muito lisonjeada com esse carinho que eles tiveram comigo De preparar isso aqui, toda essa surpresa Meu coração está transbordando de alegria e gratidão por eles E é isso, foi mais um episódio da Reforma Show E vocês viram aí, né? Como está animado ao churrasco Como a casa está ficando E aí? Até o próximo episódio da Reforma Show E está feliz a criança, hein pai? Bora comer! É a terceira vez, terceira vez que ela chora Combriga um beirinho aqui Estou 17 anos, é a terceira vez que ela chora Olha que loucura É, me emocionei de verdade, pô Eu não esperava Uma Reforma Show Principalmente vindo deles Fiquei muito feliz Porque se for esperar desse aqui pra me fazer uma surpresa Tá osso Estou com moral com a mulher, você viu, né? Ai, mentira! Vem aqui! Eu sei que ele também é judeu